PICAPE TURBINADA Ter que aceitar e entender As consequências de tais atitudes estão inconsequentes Se houver amor Eu te digo que dessa vez eu vou fazer diferente Eu prometo zelar e cuidar do amor da gente E garanto que nunca mais eu vou te fazer sofrer Volta pra mim Deixa o medo de lado e me abraça de uma vez por todas Nossa história de amor não pode acabar a dor É difícil seguir e saber que eu não tenho você Não quero te perder Divinho Gravações Divinho Gravações Empurrando qualidade E é complicado demais Olhar nos olhos de quem já te olhou de um jeito diferente E só você entende Ter que aceitar e entender As consequências de tais atitudes estão inconsequentes Se houver amor Eu te digo que dessa vez eu vou fazer diferente Eu prometo zelar e cuidar do amor da gente E garanto que nunca mais eu vou te fazer sofrer E volta pra mim Deixa o medo de lado e me abraça de uma vez por todas Nossa história de tais Nossa história de amor não pode acabar a dor É difícil seguir e saber que eu não tenho você Não quero te perder Meu coração Picape turbinada Falando de amor Picape turbinada A diferença é enorme Quantas vezes eu te falei pra não me machucar Agora chora arrependido querendo voltar Você brincou com o meu sentimento, feriu meu coração Desde que tá com saudade Quer de volta o meu perdão Cansei das suas mentiras Se eu voltar você fará de novo E eu serei a sua eterna boba Melhor não ter esperanças Esse é o conselho que eu te dou Entenda de uma vez que acabou Vai chorar a semana inteira De segunda a sexta-feira Mas eu não volto Eu não volto Eu não volto Prometeu que se arrependeu Que o amor da sua vida sou eu Mas eu não volto Eu não volto Tem vinho Tem vinho grava sóis Tem vinho grava sóis Tem vinho grava sóis Empurrando qualidade Cansei das suas mentiras Cansei das suas mentiras Se eu voltar você fará de novo E eu serei a sua eterna boba Melhor não ter esperanças Esse é o conselho que eu te dou Entenda de uma vez que acabou Vai chorar a semana inteira De segunda a sexta-feira Mas eu não volto Eu não volto Prometeu que se arrependeu Que o amor da sua vida sou eu Mas eu não volto Eu não volto Vai chorar a semana inteira De segunda a sexta-feira Mas eu não volto Eu não volto Prometeu que se arrependeu Que o amor da sua vida sou eu Mas eu não volto 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 Balanço, suíro, esse é o picape dominada Pevinho Grava Zói Pevinho Grava Zói Empurrando qualidade Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria Vou a feter rolando vassuína Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria Vou a feter rolando várias, várias bebezinhas Tá dizendo que é perverso, mas caiu no meu papinho Vem morena gostosa que hoje não vai se iludir Vem morenice, a desfazer a morena aqui Vem morenice, a desfazer a morena aqui Desemima, eu te senta, faço você se iludir Desemima, eu te senta, faço você se iludir Vem morenice, a desfazer a morena aqui Vem morenice, a desfazer a morena aqui Desemima, eu te senta, faço você se iludir Desemima, eu te senta, faço você se iludir Explosiu, vida Isso é novo, Sares, é Do perdida, no baile na pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem, saiu com as amigas Só chega mais tarde Ela só chega mais tarde Sim O novinha vai sentar pros cria Pés de putaria Então vou te dar Ai Tô gostosa toda, delicinha Amanhecer o dia Ela só quer sentar Sem isso que ela quer, eu vou te dar Ela pede pro cria Dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma Ai, bebê Ela pede pro cria Dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma Sada Toca a corneta Bevinho Gravações Bevinho Gravações Emporrando Qualidade Vamos, estúdio Pra balançar, viu? Tô perdida, no baile na pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem, saiu com as amigas Só chega mais tarde Ela só chega mais tarde Quem é que ela quer? A novinha vai sentar pros cria Pés de putaria Então vou te dar Eu vou te dar, bebê Tô gostosa toda, delicinha Amanhecer o dia Ela só quer sentar Sem isso que ela quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Ela pede pro cria Dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma Balança Ela pede pro cria Dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma Toma, sua danada Toma, toma Ai, cornetinha É, balanço É, balanço Fica, me turbina Dá balançar Empurra Para, Lulu Isso é Fica, me turbina Novas áreas pra vocês Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre a tensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me encontrou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o filho e nós dois depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR Em causas fugitivas Que era bem que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Só manda que é sucesso Eu fiquei com uma pessoa Já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me encontrou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dos fugitivos Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dos fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém O nome dele é Iuri Produções Produzindo o sucesso Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço É de um Produções Fica biturbinada Novos anos pra vocês Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Picape turbinada Isso é picape turbinada Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a vontade bruta na sua casa igual meu bem Perdido, não me desculpem E depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém Vai, vida! 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 Que tu tá pianta bruta! Eu não me tentei, bebe! Só depois que cê sobra o mundo, não quer ser da praia O resto do carinho é divino Cê fale bem, fale bem O resto do carinho é divino Cê fale bem, fale bem O resto do carinho é divino É assim que você quer, é vindo Meu tom Atualizou de novo É assim que você quer, é vindo Novidade na área, cardina vai no pedaço Ela tem penso e não sei de onde cê vê Tô me interessado Cê bebe, cê fuma, cê transe Tudo isso sua amiga contou Não beba, não fuma, só transe É desafiação de nós Cê vai, cê vai, cê vai, cê vai jogando com essa bela nova E sem dúvida O bebê não sai de cima Respeito ao seu nome E seu destino Talança Cê fica pro interminável E não viaja em produções Yuri Produções Novidade na área, cardina vai no pedaço Ela tem penso e não sei de onde cê vê Tô me interessado Cê bebe, cê fuma, cê transe Tudo isso sua amiga contou Não beba, não fuma, só transe É desafiação de nós A diferença é enorme Você vai jogando com essa bela Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita o espaço, não me subestima Você vai sentando, gosta da laparada Você vai jogando com essa bela Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita o espaço, não me subestima Não me subestima, bebê, sem ficar bitorbinada Balança! Diferente! É assim, ó! Ficar bitorbinada Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão A senhora! Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos e esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você As suas amigas vão dizer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Senhor! Senhor! Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que se vai sair Feito louco Esquecer da bebida Você tem namorado, moça? E vai ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Queria ser o cara que vai chegar em você Seu nome não tá na lista Os seus amigos vão dizer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que se vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas A bolsa E vai ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que se vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas A bolsa E vai ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Ouça Renanzé de reproduções Respeita a fila Cabe-cape turbinada A diferença é enorme E cabe turbinada O tempo todo tá online, mas não me responde Eu fico aqui me perguntando onde você se esconde O que deve estar fazendo ou com quem deve fazer Mandei mensagem até áudio, mas não deu em nada Tentativas fracassadas de videochamada Se continuar assim eu vou enlouquecer Porque tu não me atende, eu fico doente Me deixa sozinho, saudade da gente A deprê apertou minha mente e assim não vai dar Em todo caso cê fica esperta Porque vai da merda vou te procurar Em nome da minha carência vou ter que apelar Vem por favor Snap, cap, turbinada Novos ares Tem que respeitar Vamos já! É de produções O tempo todo tá online, mas não me responde Eu fico aqui me perguntando onde você se esconde O que deve estar fazendo ou com quem deve fazer Mandei mensagem até áudio, mas não deu em nada Tentativas fracassadas de videochamada Se continuar assim eu vou enlouquecer Porque tu não me atende, eu fico doente Me deixa sozinho, saudade da gente A deprê apertou minha mente e assim não vai dar Em todo caso cê fica esperta Porque vai da merda vou te procurar E em nome da minha carência vou ter que apelar Ai por favor Dá aquela sentada com jeitinho amor Aquela que casinha só você sabe fazer E matar a saudade aqui do seu bebê Vem por favor Dá aquela sentada com jeitinho amor Dá aquela que casinha só você sabe fazer E matar a saudade aqui do seu bebê Vem por favor Sucesso, brinca, abdominal Pra tocar seu coração Isso é picape turbinada A diferença é enorme Era pra você me amar Mas só me fez chorar E eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou Adeus aquele amor Já superei Já superei Não vou mais me iludir E agora vem dizer que se arrependeu Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei E quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração E não cuidou Era pra você me amar Eu aprendi a desgostar de ti Eu aprendi a desgostar de ti E agora eu aprendi a desgostar de ti E agora vem dizer que se arrependeu Você me arrependeu Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei E quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração E não cuidou Era teu meu coração E você não cuidou E agora vem dizer que se arrependeu Você me tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração E não cuidou E quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração E não cuidou Estou sozinha Estou sozinha Estou sozinha Vivendo a fingir Às vezes Coração partiu Compartilhar teus lábios Dividir seus beijos Lábios Em nome de Edinho Produções Estou sozinha Estou sozinha Estou sozinha Estou sozinha Amor 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 Estou sozinha 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 Ainda acordei Faz, do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Então vai, faz, do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Ainda acordei com gosto Da sua língua na minha boca Não sai da minha imaginação A nossa madrugada louca Manda localização, pro cola no seu colchão Não vale me dizer não, quero nosso show de novo Mas hoje tem que ser em dobro, viu? Então vai, faz, do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Então vai, faz, do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Fazer amor sem compromisso Pra tocar seu coração Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Picape turbinada falando de amor Você já foi dia a ser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou seu olho Ela se esmocou um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale e onde me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou fazer o quê? As coisas se invertem, né? Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele se esmocou um contato diferente e disse Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale e onde me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou fazer o quê? Você dá uma mensagem De provar o que você vale e onde me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? O que você vale e onde me perder Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma ir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostado eu vi Henrique Juliano toda vez que bebe Te esqueci que o seu telefone é 999-135-887 Eu nem lembro mas de vez de sempre acontece E pra cantar comigo o vaqueiro cantor Marcos Preta Cheguei meu cantor Gabriel Moura Eu nem lembro que você se foi Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto Quando você sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostado eu vi Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci Que seu telefone é 999-135-887 Eu nem lembro mas de vez de sempre acontece Obrigado pelo convite mais um dedinho pra ações Que seu telefone é 999-135-887 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 Que seu telefone é 999-135-887